Por que algumas pessoas têm êxito? Por que algumas pessoas têm uma vida acima da média? E por que outras pessoas têm uma vida tão mediana, tão medíocre? Ao final dessa grande pesquisa, ele listou 17 comportamentos empreendedores e criou uma metodologia para desenvolver esses comportamentos empreendedores, que é o mastermind. Quem sabe o que quer vai mais longe. O mundo costuma se abrir para deixar passar. Não existe almoço grátis. Se você está almoçando de graça, alguém está pagando a conta. E se você é tão tonto de não saber nem quem está pagando a conta, a sobremesa vai ser você. Defina o que você quer, defina quanto você vai pagar pelo que você quer e, de terceiro passo, é pague o preço pelo que você quer. Aqui no Brasil, se a tua rua está abandonada, o pessoal se reúne e vai na prefeitura reclamar para o prefeito. Lá nos Estados Unidos, se a tua rua está abandonada, os vizinhos se organizam e calçam a rua. Então é um modelo da mente maestra de um ajudando o outro. O que ele fala é que quando você expande a sua mente, quando a mente é dilatada com uma nova ideia, ela jamais volta à sua condição normal. Quando você participa de um grupo desse, você normalmente dilata a sua mente, você amplia a sua mente e ela fica em um estado latente, querendo receber mais. Por isso que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Por isso que quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. As nossas mães costumavam dizer estuda, porque estudar é abrir a mente. Conhecemos aquela máxima de quanto mais eu sei, mais eu percebo que nada sei. Ou seja, a nossa mente vai se expandindo e, ao ficar nesse estado latente, aí tem que saber qual é o mapa que você vai colocar ali. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro Quem Aprende Enriquece foi publicado pela primeira vez em 2017 e lançado no Brasil em 2019. O autor é Napoleon Hill, um dos autores mais lidos da história. Ele é mundialmente conhecido pelo seu best-seller Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto Que o Diabo, que já debatemos aqui no Resumo Cast. O livro traz uma série de lições sobre sucesso e realização profissional baseada em três grandes princípios de poder pessoal identificados por Napoleon Hill em suas pesquisas e entrevistas com o famoso empresário Andrew Carnegie. Nosso convidado especial de hoje tem muita propriedade para falar sobre esse livro, pois ele preside o Mastermind da Fundação Napoleon Hill para os países de língua portuguesa. Meu nome é Jamil Albuquerque, eu sou economista e exerço atualmente a função de presidir o Mastermind da Fundação Napoleon Hill nos países de língua portuguesa e agora na América do Sul também engloba a nossa jurisdição. Eu faço parte da Fundação Napoleon Hill como conselheiro mundial representando a América do Sul e também tocamos a empresa que está afiliada a essa fundação, que é uma empresa de educação corporativa, presente em 23 estados brasileiros, presente na língua portuguesa em dois estados americanos, lá em cima na Nova Inglaterra, que são mais do que um estado, e na Flórida. Também estamos em Portugal com oito franquias construindo e consolidando esse conceito da filosofia de Napoleon Hill, que é a filosofia da livre iniciativa e do crescimento pessoal. Agora vamos conhecer o público da história do autor do livro, o Napoleon Hill. É um pensador norte-americano que nasceu numa situação muito adversa em 1888, numa cidadezinha no interior da Virgínia, e hoje a cidade onde ele nasceu tem 3.700 habitantes, que é o Wise. E ele resolveu entrevistar um pensador norte-americano chamado Sr. Carnegie. Quando o Sr. Andrew Carnegie, o Sr. Andrew era um milionário do aço americano e era considerado, esse Sr. Andrew, um dos homens mais ricos do seu tempo. Foi o homem que implantou toda a estrutura da indústria do aço nos Estados Unidos. Ele tinha, na época, 25 anos quando ele foi fazer essa entrevista. E na entrevista surgiu o conceito de como pesquisar o comportamento empresarial das pessoas. E ele dedicou a sua vida a estudar isso. Tornou-se, seu livro mais célebre foi o livro A Lei do Triunfo, que é a base de toda a sua filosofia de realização pessoal. E seu livro mais famoso é o Quem Pensa e Enriquece, que é o livro de negócios mais vendido do planeta. De negócios é o mais vendido do planeta. Você pegar os dez livros mais vendidos do mundo de todos os tempos, o primeiro é a Bíblia Sagrada, vem os livros sagrados das grandes religiões e tal, vem alguns grandes romances. E o nono livro é o Quem Pensa e Enriquece, o Tinky and Grow Witch, que é o nome original em inglês. É o nono livro, mas é o primeiro de negócios dentro desses dez livros. Então isso, claro, deu tamanho mundial para ele. Ele tornou-se de um nativo lenhador do interior da Virgínia, conselheiro de três presidentes americanos. Ele foi um dos homens que influenciou a independência das Filipinas. O Mahatman Gandhi deu depoimentos deixando claro que precisava desenvolver a cultura empreendedora na Índia e levou as revistas dele, os semanários dele para a Índia, que tem esses depoimentos. Ou seja, ele influenciou não só os Estados Unidos da América, que é a América capitalista do planeta, mas também todo o mundo. E, claro, há quem diga sem nenhum exagero que é a filosofia que mais formou líderes e empreendedores no mundo inteiro. Esse é Napoleão Hill. A sua história pessoal é uma história de superação, uma história de que ele mesmo é um homem, é um self-made man, ou seja, feito por si mesmo. É alguém que conseguiu superar desafios muito grandes. Teve, ao longo da sua jornada existencial, alguns momentos desérticos terríveis. Tanto que ele escreveu aquele livro mais esperto, o Diabo, foi um tempo que ele teve que ficar um ano e três meses escondido porque tinha sido jurado de morte pela família mafiosa dos descendentes de Al Capone. Ou seja, teve diversidades terríveis na sua vida, mas mostrou que a iniciativa pessoal, que o poder pessoal, que a força interior é capaz de superar todas as adversidades interpostas no seu caminho. Esse é o nosso escritor, o nosso mentor, e o qual nós representamos a sua filosofia e a sua metodologia. Por que precisamos estar sempre aprendendo? Com o aumento da expectativa de vida, a globalização, a internet e a cada vez mais rápida velocidade dos avanços tecnológicos, se quisermos prosperar continuamente em nossas vidas profissionais, precisamos desenvolver um modelo mental de estarmos em uma busca constante de conhecimento e aprimoramento. O livro Quem Aprende e Enriquece, a mensagem central, o fio condutor, o fio de Ariadne dele é não procure felicidade, procure crescimento. Porque a felicidade não é um local, não é um destino. A felicidade é o caminhar, é o estado de contentamento. Se ao longo da jornada nós formos procurando crescimento pessoal, nós vamos sustentando esse estado de contentamento, mesmo quando tem momentos tão adversos, tão difíceis e tão desafiantes. Por quê? Porque com o crescimento a gente consegue olhar as coisas com mais sustentação, com mais tranquilidade. O crescimento nas várias áreas chaves de resultados. Então essa é a pregação central, a mensagem central, o eixo central, o fio condutor do livro Quem Aprende e Enriquece. Ou seja, o caminho do poder pessoal é o aprendizado. Ao longo do livro, o autor Napoleon Hill explica em detalhes quais são os três princípios da realização pessoal e profissional e como você pode aplicá-los na prática, na sua vida. Os três princípios são 1. Definição de objetivo 2. Mastermind 3. Fazer um esforço extra Quando aplicados juntos e de maneira consciente, esses três princípios formam a base, que vai servir de apoio para que você desperte todo o seu poder como ser humano. Eles vão gerar uma força indestrutível não somente a seu favor, mas também a todos os que estiverem ao seu redor, seja em casa ou na sua empresa. Mas não vale desenvolver e praticar conscientemente apenas um ou outro. Esses três princípios são interligados e precisam funcionar juntos em perfeita sincronia. Só assim você realmente vai conseguir atingir resultados que nunca alcançou antes. Se você analisar a vida das pessoas mais bem-sucedidas da história do mundo dos negócios, vai perceber que todos eles, sem exceção, praticavam pelo menos esses três princípios com maestria. O poder com o qual pensamos é dinamite mental. Essa frase Napoleon Hill escutou em uma de suas conversas com o milionário do aço e seu mentor, Andrew Carnegie. O surgimento de uma ideia na mente humana tem um valor inestimável e é a fundação, ponto de partida para todos os negócios, invenções, empreendimentos que o homem construiu até hoje. Mas essas ideias, essa visão precisa se materializar inicialmente no formato de um objetivo para em um segundo momento se transformar em ações. Napoleão Hill, quando fez a sua pesquisa, percebeu que pessoas que tinham uma vida acima da média é pessoas que sabiam exatamente o que queriam. Não é por acaso que todos os especialistas em comportamento humano, Gustavo, são unânimes em afirmar que quem sabe o que quer vai mais longe. O mundo costuma se abrir para deixar passar quem sabe o que quer, quem está determinado. E isso é fundamental que a pessoa tenha esse conceito de saber o que ele quer. Porque é muito, mas muito, muito comum ver pessoas dizendo olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Como se isso fosse uma virtude. Eu costumo dar um exemplo simples, mas não simplista e nem simplório. Isso é mais ou menos como você pegar um táxi no centro de São Paulo e dizer assim olha, eu não quero ir para o aeroporto, eu não quero ir para o centro, eu não quero ir para Pinheiro. O taxista vai dizer, olha, faz um favor, desocupa o táxi que eu tenho que trabalhar. Ele só vai mudar quando dizer assim, ok, com gentileza me leve até o aeroporto ou até o Terminal Tietê ou até a Avenida Paulista. Você só movimenta a estrutura quando você diz exatamente o que você quer. Pessoas objetivadas são mais respeitadas, pessoas objetivadas têm mais energia porque elas levantam de manhã e sabem o que vão fazer. Elas têm uma outra vibração dentro delas. Então como definir o objetivo é mais ou menos como você definir com o que você vai trabalhar. Três coisas precisam ser observadas. Na hora de definir o objetivo, primeiro, precisa dar uma olhada mais ou menos na sua vocação, na sua aptidão. O que quer dizer isso vocação, aptidão? Vocação é como se fosse um chamado, é quase daquilo que eu gosto, alguma coisa assim que eu me sinto bem fazendo. Isso é uma inclinação. A vocação ela tem essa inclinação. Segundo, é você olhar se é possível transformar essa inclinação, essa vocação, esse chamado. Mas isso também não é um outdoor que aparece e diz, olha aqui, é isso que eu gosto. Você sente assim, levemente. Você gosta de fazer comida, você gosta de lidar com animais, você gosta de lidar com carros, você gosta de lidar com o vocador. Então isso é uma espécie de vocação. Aí você começa a estudar para ver se pode transformar isso em uma profissão. Então esse é o segundo passo. Essa é a minha vontade de lidar com animais, essa é a minha vontade de lidar com comida, essa é a minha vontade de lidar com informática. Dá para transformar isso aqui em uma profissão? Esse é o segundo passo. Terceiro passo é olhar para o mercado. Olhar para o mercado. Ou seja, o mercado absorve isso que você faz, que você está fazendo. Porque senão você vai dizer, eu vou me dedicar a fazer o que eu gosto. Mas o mercado não consome isso, você vai ter dificuldade de pagar a conta, você vai ter dificuldade de cumprir a duplicata e vai ter uma... É como participar de um grande banquete da vida sem você sentar na mesa. Ou seja, você não vai participar da grande mesa de negócios do mundo. Então o objetivo se define olhando esses três pontos. A sua inclinação, se é possível transformar isso em negócios e o mercado. Agora, o objetivo é diferente de missão e é diferente de propósito. Porque a missão é a mensagem que você quer deixar. O objetivo é onde você quer chegar. Chegou lá, você tem que traçar outro objetivo. Chegou naquele, vai aumentando o objetivo. Você vai aumentando de tamanho o objetivo. Você tem que ter um objetivo macro, grande, dividido em objetivos menores. Que são as metas. O objetivo vem de objeto. Aquilo que você quer pegar. O objetivo é onde você quer chegar especificamente. A visão. E que você deve ir aumentando ao longo do tempo. Aí, para se chegar lá, o processo de aprendizado é desenvolver, então, o que em inglês eles chamam, né? Soft skill e hard skill. Ou seja, as competências técnicas e as competências pessoais. As competências técnicas é a tecnicidade específico para aquilo. É do ramo. As competências pessoais é essa habilidade de lidar com pessoas. É a habilidade de lidar com as suas emoções. É esse processo de aprendizado. É você saber lidar com o comportamento. Entender o comportamento. Entender o conceito. Como é que as regras do mercado funcionam. Então, esse processo de aprendizagem tem que ir se desenvolvendo para poder atingir o seu objetivo principal bem definido. Ou seja, é uma jornada. Não é um estalo. Não é um plexique. Não é apenas ficar pensando. Tem que ter uma caminhada para se chegar lá. Por isso que o fio condutor disso é o processo de aprendizagem. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Ninguém pode ser bem sucedido sem antes saber o que quer. Cerca de 98% das pessoas vivem sem ter um objetivo principal. Não é à toa que mais ou menos essa é a mesma porcentagem das pessoas que são vistas como fracassadas. Estude qualquer pessoa que tenha um sucesso permanente na vida. E você vai descobrir que ela tem um grande objetivo principal definido. Tem um plano para alcançar esse objetivo. E dedica a maior parte dos seus pensamentos, sentimentos e ações para alcançar esse objetivo. A ausência desse hábito leva a outro que é fatal para o sucesso. Que é o hábito de viver à deriva. Todo mundo quer as melhores coisas da vida. Como o dinheiro, um bom cargo na empresa, fama e reconhecimento profissional. Mas tem um sério problema. A maioria nunca vai além da fase de ter vontade. Pessoas que sabem exatamente o que querem da vida e estão decididas a conseguir, não ficam só na vontade. Elas aprendem, até mesmo com alguns erros pelo caminho. E são focadas em fazer. Se você ainda não desenvolveu a disciplina da execução, mesmo com algumas imperfeições, e se acha uma pessoa indisciplinada, o melhor método a seguir é escrever uma descrição completa do seu objetivo principal. E depois adotar o hábito de ler essa anotação em voz alta, pelo menos uma vez por dia, todos os dias. O hábito de escrever os seus objetivos te força a ser específico daquilo que você realmente quer na vida. O hábito da leitura diária fixa na sua mente a natureza desse objetivo, podendo ser absorvida pela mente subconsciente e servir de base para a ação. Esse é o que se pode chamar de um projeto de vida, né? O projeto de vida, ele parte do seguinte princípio. Como é que eu tiro do mundo das ideias? Como é que eu tiro do mundo da luz e faço isso deixar de ser um sonho e passa a ser um projeto, passa a ser um plano? É através da escrita. Então quando você tem, você que está ouvindo, você tem uma ideia que fica rondando a tua cabeça, rondando a tua cabeça e aparece muito na cabeça, isso se chama sonho. O sonho é a matéria-prima da visão. É a matéria-prima do teu projeto. O que é a visão? É um sonho esquadrinhado. O que é um projeto? É um sonho esquadrinhado. O que significa ser esquadrinhado? Ele tem que entrar dentro de uma estrutura de tempo, de espaço. Ele tem que ter forma, ele tem que ter rosto. Então a visão é uma fotografia daquilo que você quer chegar. Então como você faz isso? Vai para a escrita. A melhor coisa que tem é você tirar suas ideias e escrever aquilo que você quer. Repetir é uma ferramenta poderosíssima de alto comando mental. Então quando eu começo a trabalhar meus comandos mentais, eu fico muito, muito, muito melhor. Eu fico muito mais forte. Isso cria sinapses cerebrais extraordinárias. O segundo passo é o plano de ação. O que significa plano de ação? Precisa responder cinco perguntas especificamente. Primeira pergunta é quando? Tem que ter linha do tempo. Tem que ter linha do tempo. Você precisa... Um dia nunca chega. Não existe no calendário. Qualquer dia nunca chega. Não existe no calendário. Então você precisa colocar o plano. Precisa colocar o local onde? Ah, eu vou fazer isso em algum lugar do planeta ou do espaço. Tem que ter o local. A geografia é fundamental. Tempo e espaço. Depois, o terceiro passo é quem? Qual é o rosto? Além de você, quem mais precisa saber? Que informações você precisa ter? De quando e em quanto tempo você vai fazer? O que você tem na mão hoje? Quais são os seus recursos que você tem? E o quarto passo é de que maneira? Qual é a forma que você vai fazer para que este sonho, este objetivo que você vem repetindo, 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 se materialize? E quando ele coloca o terceiro passo como prazo, é porque o tempo é andrógeno. O que quer dizer isso, Gustavo? Na mente do ser humano, ele vive o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Então, esse viver simultaneamente nos três tempos, às vezes, cria muita enganação, porque mental, essa enganação mental, às vezes a gente vive ou só no passado ou só no futuro e esquece da materialização. Então, é importante você dizer, ó, eu quero tal objetivo até tal local. Você citou aí dois, três exemplos, né? Eu quero fazer uma viagem para o exterior. Eu quero aprender uma nova língua. Eu quero escrever um livro. Eu quero casar-me. Você vai lá e escreve, define qual é o prazo para isso acontecer. E sem prazo, você fica sem ponto de referência. Ainda falando sobre a definição dos objetivos, outra dica muito importante é escrever e entender o que você está disposto a entregar para o mundo. Entregar para o universo em troca do objetivo que quer. Quem quer aprender uma nova língua precisa entregar o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, a sua concentração, a sua disponibilidade. Quem quer iniciar um empreendimento também vai precisar entregar muito tempo da sua vida. Talvez tenha que investir em aperfeiçoamento para adquirir novas competências, novas habilidades que vão ser importantes para entregar ao seu empreendimento, que é o objetivo que você quer. O livro explica que você precisa descrever com clareza e definição a qualidade e quantidade exatas do serviço que pretende prestar em troca da recompensa pretendida. A inteligência infinita nunca recompensa pessoas dando alguma coisa em troca de nada, nem favorece a pessoa que espera ou exige pagamento desproporcional ao valor que pretende dar em troca. Os homens podem enganar-se uns aos outros e enganam, mas nunca se soube de alguém que tenha enganado a inteligência infinita. Essas são as palavras de Napoleon Hill. Os americanos têm um ditado que dizem o seguinte, não existe almoço grátis. Se você está almoçando de graça, alguém está pagando a conta. E se você é tão tonto de não saber nem quem está pagando a conta, é porque a sobremesa vai ser você. Então, não existe almoço grátis. Não existe nada em troca de algo. Então, os três passos é define o que você quer, defina quanto você vai pagar pelo que você quer e o terceiro passo é pague o preço pelo que você quer. O segundo passo, o quanto você vai pagar, não quer dizer necessariamente em dinheiro, mas vai passar pelo caminho do dinheiro. Por isso que saber lidar com dinheiro é uma das leis do êxito. Se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, não adianta. Ele, no mundo dos negócios, ali na frente, ele vai se atrapalhar. Você vai fazer lambança e não adianta ser um empreendedor, você querer ser um líder e não saber lidar com dinheiro, que vai se atrapalhar ali na frente. Então, defina quanto você vai pagar. Depois, pague. Você nunca vai ver ninguém grande que não tenha desequilibrado um pouco a roda da vida. Se você vê um grande político, ele desequilibrou a roda da vida em favor dessa grande carreira. Se você vê um grande pastor, ele desequilibrou a roda da vida em favor dessa missão dele. Um grande empresário, ele desequilibrou a roda da vida em benefício desse grande projeto. Quem é que paga essa conta? Às vezes, é o círculo íntimo. Normalmente, é o círculo íntimo. O círculo íntimo é que paga o preço desse desequilíbrio. O que que Napoleão Rio, quando introduziu o conceito da roda da vida neste livro especificamente, Quem Aprende e Enriquece, ele foi o primeiro grande escritor, ele foi o primeiro escritor a trazer para dentro da área de desenvolvimento pessoal, o conceito da roda da vida. E é nesse livro, Quem Aprende e Enriquece, é que ele fala. Então, ele diz, chega uma hora que você tem que também cuidar disso. Porque se você desequilibra e nunca mais para para cuidar, daqui a pouco o preço fica muito alto lá na frente. Tem as áreas que são alavancas e as áreas que são âncoras. Uma área alavanca projeta a tua vida para a frente. Uma área que é âncora vai te puxar a tua vida para trás. Então, você precisa saber que vai desequilibrar, mas vai ter que reequilibrar ali na frente. Então, esse é o conceito. O terceiro é sacrificar aquele contentamento inicial, sacrificar o momento presente. Não tem jeito. Satisfação, não existe satisfação imediata na definição de objetivo. Você não define um objetivo agora e já começa a desfrutar dele. É o processo de você ter disciplina. Qual a diferença entre o vício e o hábito? O vício é uma reação. O hábito é uma ação. Então, você vai ter que definir o objetivo e saber que vai ter que, no meio do caminho, ter disciplina. Você vai ter que sacrificar essa satisfação imediata para poder materializar isso lá na frente. Ou seja, o benefício sempre vem depois. O poder do Mastermind Em sua essência, a palavra Mastermind significa uma aliança de duas ou mais mentes coordenadas e trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia pela obtenção de um objetivo definido. Se você quer alcançar seu principal objetivo na vida, vai precisar contar com a ajuda, a educação e a experiência de outras pessoas, inclusive pessoas que sejam melhores que você. Nenhum ser humano adquire tanta educação que possa conquistar um grande sucesso sem a ajuda de outras mentes. Se você parar para observar, vai notar que existem, sim, empresas e comércios de um homem só. Mas esses negócios não são grandes e acabam morrendo em pouco tempo. Conhece algum caso assim? O contato entre duas mentes sempre promove o nascimento de uma terceira e tangivelmente de poder maior que o das outras duas. Se essa terceira mente se torna um benefício ou um prejuízo para uma ou as duas mentes que entraram em contato, é algo que depende completamente da atitude mental de cada pessoa envolvida nesse processo. Então, Mastermind, que na tradução quer dizer, mente maestra ou mente mestra, é um conceito que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos. E ele remonta à Inglaterra antiga, que vem lá de Ralph Emerson, que eram os grandes transcendentalistas. E é o conceito que fundou os Estados Unidos da América. Uma das perguntas que Napoleão Rio perguntou ao senhor Andrew foi essa. Qual o segredo das pessoas de sucesso? Ele disse que as pessoas de sucesso são as pessoas que sabem construir o Mastermind. E desde então ele começou a estudar o poder do Mastermind, da União de Mendes, da Assembleia de Vozes. O que é isso? Então, basicamente, assim, os Estados Unidos da América, quando o Rio perguntou, me fale um pouco mais. Os Estados Unidos da América foram fundados sob a égide do Mastermind, quando 56 homens que dirigiam as 13 colônias definiram que iriam construir um país independente. Porque naquela época, 1776, não existia esse conceito de mobilidade social. A pessoa ou nascia nobre ou morria pobre. Não havia movimentação social. O que definia era o sobrenome. Mas aqueles 56 homens não concordavam com aquele estado de coisas e resolveram romper com aquilo e criar um país onde qualquer pessoa pudesse vencer através da livre iniciativa desde que vencesse a si mesmo e vencesse as dificuldades colocadas no seu caminho. Com esses dois pilares, liberdade e oportunidade, que eles chamaram de o Mastermind, a mente mestra, eles fundaram o maior país da Terra, economicamente falando. E eles definiram alguns conceitos macros que eles chamaram de seus landmarks, do seu destino manifesto, que era o conceito do destino manifesto. Se eles disseram, nós criaremos um... E aí aquela frase clássica We have a golden green. Nós temos um sonho dourado que construiremos um país de costa a costa. Lembrando que naquela época os Estados Unidos eram 13 colônias na beira do Atlântico. Construiremos um país de costa a costa. Um dia o americano comum vai se banhar no Pacífico e ainda estará pisando em solo americano. Por isso que toda a jornada americana foi na conquista do oeste, em direção ao oeste. Era para chegar na Califórnia e dominar a Califórnia. Hoje as pessoas se banham na Califórnia e estão se banhando em território americano. E eles foram construindo esse Mastermind e foram impregnando dentro da cultura americana. Isso virou hino nas igrejas Batista. We have a golden green. Nós temos um sonho dourado que um dia vamos morar no céu. O sonho americano. Então o sonho, esse sonho americano depois fez parte do discurso histórico de Martin Luther King. I have green. Eu tenho um sonho que crianças brancas e negras brinquem de mãos dadas pelas ruas do meu país, pelas colinas vermelhas da Georgia. Então isso foi fazendo parte da alma americana, essa mente maestra, essa mente mestra. E o modelo organizacional deles é em cima disso. A diferença entre a sociedade brasileira, a sociedade europeia e a sociedade americana, ou uma parte da Europa pelo menos, sociedade brasileira e americana é assim. Aqui no Brasil, se a tua rua está abandonada, o pessoal se reúne e vai na prefeitura reclamar para o prefeito. Lá nos Estados Unidos, se a tua rua está abandonada, os vizinhos se organizam e calçam a rua. Então é um modelo da mente maestra de um ajudando o outro. O nosso modelo, nós nos inspiramos muito no modelo americano. O Alcoólicos Anônimos, ou o famoso AA, é um grupo de mastermind. O Rotary, um grupo de mastermind. A maçonaria, que são grupos de autoajuda de filosofia. O Lions, que são clubes de serviço, são grupos de autoajuda. grupos de estudos, grupos de igrejas, círculo de oração numa igreja protestante. É um grupo de mastermind. Quando você vem para o mundo dos negócios, aí você pode criar o teu grupo dentro da tua empresa, dentro da tua família, dentro do teu círculo de amigos. Uma empresa é um mastermind, desde que o líder consiga construir uma mente em harmonia. O conceito do mastermind é mentes em harmonia, em torno de um objetivo em comum. Quando você quebra essa união de mentes, normalmente paga-se um preço. Normalmente paga-se um preço. Então, uma empresa é um mastermind. Quando todo mundo... O Peter Drucker, que é o considerado pai da administração contemporânea, ele costumava dizer assim que uma empresa que constrói o espírito de corpo com um corpo bem ajustado, essa é uma empresa que constrói uma grande história. Depois, mais tarde, Jim Collins escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Durar. E ele pesquisou e viu que empresas que passavam de 100 anos não eram por causa dos seus líderes, eram por causa da sua filosofia empresarial. Mas claro que os líderes é que constroem as filosofias. Mas se você tiver uma filosofia, a visão bem consolidada, o líder pode até falhar. Mas a visão continua. A visão se mantém. Ela vai em frente. Então, esse é um conceito do mastermind. Mentes em harmonia em torno de um objetivo comum. Já parou para pensar que até mesmo a união entre um homem e uma mulher é um mastermind? Napoleão Hill dedica especial atenção sobre o mastermind entre um homem e uma mulher no seu matrimônio. Se o homem e a mulher têm essa união de mentes, eles formam casais fortes, casais intensos. Então, o inicial, o maior e o mais forte é sempre dentro da família. Se a família tem esse mastermind, formam famílias fortes, famílias intensas, famílias que tenham grandeza, que tenham intensidade dentro de casa. Agora, quando um tem uma visão e o outro tem outra visão, então tem duas visões e aí forma-se a divisão. Quando o casal tem agendas diferentes, muito diferentes, pensamentos diferentes, inclusive é difícil de manter o próprio casamento. Eu vou te dar um exemplo aí de agendas diferentes. A esposa resolve fazer um doutorado, para conectarmos aqui com quem aprende e enriquece. A esposa resolve fazer um doutorado e o marido para no tempo, resolve que não vai mais estudar. A agenda da esposa vai muito para frente. Se eles não tiverem outros objetivos bem definidos, juntos, daqui a pouco esse casamento escapa das mãos. É fundamental que tenha objetivos bem definidos. Se a esposa, se o trabalho do marido requer uma agenda muito diferenciada, com muita atenção de tempo, e a esposa não entende isso e começa a requerer a presença dele muito mais dentro de casa, não participa da agenda dele, não vai com ele, não está presente, daqui a pouco isso cria um rompimento. Agora, quando existe o companheirismo, mesmo tendo agenda diferente, mas um apoia o outro, normalmente eles constroem grandes coisas juntos. E quando coincide de você trazer a esposa e o esposo para o mesmo objetivo, aí, como se diz na gíria, o famoso correr para o abraço porque o gol é garantido. Porque aí os dois caminham com uníssonos fortes, com amálgama muito conceituado. E saber também, além dessa aliança de mentes em união, em harmonia, em concórdia, saber quais são as vozes que vão escutar. É fundamental quem são as vozes que nós escutamos. Ou seja, quem é o nosso mastermind superior, quem são os nossos conselheiros, qual é a nossa assembleia de voz. E bons conselheiros vai fazer com que você construa coisas boas e grandiosas. Maus conselheiros vão te levar para coisas medíocres e atrapalhadas. O livro considera que não existe nenhum local mais propício para se aprender qualquer coisa do que dentro de um grupo de mastermind. E traz um passo a passo para você montar o seu. Então, para você montar essa estrutura, é fundamental você ter essa maestria pessoal para escolher quem são as assembleias de vozes que você vai respeitar. Então, você tem que ter segurança. Depois, tem que ser pessoas que têm opiniões diferentes, mas tenham harmonia em poder te dar uma opinião. Porque algumas pessoas, por não terem maturidade, têm reações exageradas, costumam ir muito para o julgamento, costumam muito usar, às vezes, de agressividade quando são antagonistas. Então, você precisa ter pessoas não que concordem com você para ter harmonia, mas que tenham maturidade para contribuir com argumentos sólidos, com argumentos que possam realmente ajudar. Pessoas que têm disciplina. Que tipo de disciplina? Disciplina para você ter um dia para fazer a reunião. No passado, se usava muito as reuniões presenciais. Hoje, já se faz reuniões virtuais aqui com muita facilidade. Se agora, por exemplo, através do Zoom aqui, você coloca até 300 pessoas, dependendo de alguns casos. Você pode reunir os 5, 6, 8, 10, 12 pessoas virtualmente. E você precisa sempre deixar claro, passo a passo com a construção da mente, o que cada um vai ganhar, qual é o benefício que cada um vai ter. Porque não existe, já falamos disso, nada em troca de nada. Ou algo em troca de nada. Eu vou participar desse grupo, o que eu vou ganhar? O que eu ganho como pessoa ao participar desse grupo? Então, definir claramente qual é o ganho. Pode ser ganho de crescimento, pode ser ganho de contribuição. Eu trago aqui para você me ajudar a solucionar um problema. Eu trago aqui para eu contribuir, para nós fazermos uma carreira, fazermos uma tomada de governo, construirmos uma grande empresa, começarmos um grande negócio. Então, esse mastermind, essa mente maestra, esse grupo de apoio mútuo, ele precisa ter esses critérios para você construir um grupo. Porque não existe líder sem liderados. Não existe grandeza se você não souber distribuir grandeza. Por isso que Napoleão Rio diz a melhor forma de crescer é ajudar outras pessoas a crescerem. Napoleão Rio ainda diz que o líder do mastermind deve escolher para sua aliança membros que façam o que se espera deles. Ou seja, pessoas comprometidas, capacitadas e competentes. Se você deixar de lado essa regra e levar em consideração o critério da amizade, da afinidade social ou familiar, talvez possa cair na armadilha de criar um mastermind que vai te puxar para baixo. Com a ajuda de um mastermind, é possível examinar as estrelas do céu sem ser astrônomo. É possível entender a estrutura da Terra sem ser geólogo. Andrew Carnegie, o milionário do aço, confessou que conseguiu através do seu grupo de mastermind entender tudo sobre aço sem ser um expert nesse assunto. E também exemplos mais contemporâneos, como aprender tudo sobre machine learning, inteligência artificial, blockchain, sem ser um cientista da computação. Segundo Napoleon Hill, o homem que entende e usa o princípio do mastermind encontra as ferramentas necessárias muito mais depressa do que aquele que nada sabe sobre esse princípio. Toda mente precisa de contato com outras mentes para ter o alimento da expansão e do crescimento. E os masterminds estimulam a criatividade. O livro explica que o indivíduo cuja mente foi aumentada pelo contato com outras mentes em uma reunião de mastermind se torna consciente de uma forma de estimulação mental que beira a intoxicação. E essa condição costuma se manter por muitas horas depois do fim da reunião. Quando você expande a sua mente, quando a mente é dilatada com uma nova ideia, ela jamais volta à sua condição normal, ao seu tamanho normal. Quando você participa de um grupo desse, você normalmente dilata a sua mente, você amplia a sua mente e ela fica em um estado latente querendo receber mais. Por isso que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Por isso que quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. As nossas mães costumavam dizer estuda, porque estudar é abrir a mente. Conhecemos aquela máxima de quanto mais eu sei, mais eu percebo que nada sei. Ou seja, a nossa mente vai se expandindo e ao ficar nesse estado latente, aí tem que saber qual é o mapa que você vai colocar ali. Se você tem estado latente na mente e coloca ali um mapa mental de propósito de vida, de objetivos bem definidos, de ajuda mútua, de esforço extra, você começa a ser uma pessoa, um ser humano, um indivíduo em que tem uma capacidade de realizar coisas grandes, porque você está fortalecido dentro de si mesmo. A sua autoconfiança está transbordando de energia, começa a sair pelos poros, pelo brilho do olhar, pela atitude, a proatividade vai ficando mais intensa. Você tem vontade de construir coisas grandes e entra num estado de alto desempenho. Agora, esse estado de desempenho, que é fazer mais que o combinado, isso nasce sempre na mente do ser humano. Nasce sempre na mente do ser humano. Então, para isso acontecer, um grupo de Mastermind, Mente Maestra, é uma ferramenta extraordinária para ajudar a pessoa a expandir a própria mente e ficar com vontade de construir coisas grandiosas. Por isso que é importante saber ter o seu grupo de maestria de Mente Mestra. Fazer um esforço extra Fazer um esforço extra significa prestar mais e melhor serviço do que ser pago para fazer. No mundo atual conhecemos isso como over delivery. Quando você adota e segue isso como um hábito, esse princípio libera o seu acesso ao benefício da lei dos retornos aumentados. Esse retorno consiste não só de ganho material, mas também gera uma maior força de caráter, atitude mental melhorada e o desenvolvimento de autossuficiência, iniciativa, entusiasmo e reputação que criam um mercado duradouro para o seu produto ou serviço. O hábito de fazer mais do que se é pago para fazer pode ser praticado sem a permissão de terceiros. Está sob o seu controle. Preste mais e melhor serviço do que concordou em emprestar e muito em breve estará recebendo muito mais do que recebe atualmente. Nenhum comprador vai se opor ao vendedor que entrega mais do que promete. Concorda? Mas atenção! Antes dessa regra começar a trazer resultados reais na sua vida, ela deve se tornar um hábito. Ou seja, você deve aplicá-la o tempo todo de todas as formas possíveis. O lugar ideal para começar a praticar e ensinar esse princípio é dentro da sua casa. Isso é o que fazem os campeões. As pessoas comuns fazem só o combinado. As pessoas comuns fazem o combinado. Fazem o que está ali na carteirinha. Fazem o que está no inscricional. Fazem o que está escrito. Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase clássica que é, ah, eu não ganho para isso. E nunca vai ganhar mesmo, porque nunca vai ganhar a percepção do mercado, nunca vai ganhar o aprendizado, nunca vai ganhar o respeito próximo. Você pode ver que todas as pessoas grandes fazem mais que o combinado. Além dos campeões, os campeões fazem mais que o combinado. O Pelé, que foi o grande jogador, atleta do século XX, ele já era bicampeão do mundo. Ele depois das 5 da tarde, quando todo mundo era dispensado, ele ia lá para o campo e batia. Lá ficava batendo Bennett, ficava batendo... ficava batendo feio, ficava batendo falta, ficava treinando, fazendo mais que o combinado, e já era o bicampeão do mundo. Depois, o Rogério Senne, que foi o vendário goleiro do São Paulo, inspirado por Pelé, fazia isso, batia pênaltis, colocava um goleiro do mesmo tamanho dele lá, de sparring, e ficava batendo. Então tornou-se o goleiro, o maior goleador goleiro de todos os tempos. Ou seja, ele foi o goleiro que mais fez gols em partidas oficiais na história do mundo. Então sempre, sempre, sempre os campeões fazem mais que o combinado. Esse andar a milha extra é que faz toda a diferença. Então, recapitulando, para quem tiver a clareza mental de definir o seu objetivo, construir o seu mastermind e fizer mais do que o esperado, segundo Napoleon Hill, pode dormir sossegado e um belo dia, quando você acordar, vai estar entre os mais bem-sucedidos. O processo da aprendizagem contínua, né? A educação continuada é determinante, porque nós estamos num novo tempo, e esse novo tempo requer novas habilidades, e novas habilidades requer novas aprendizagens. Então, quem aprende, enriquece. Enriquece o seu poder pessoal, enriquece a sua visão de mundo, enriquece a sua convivência, enriquece a sua roda da vida, começa a ter a prosperidade, e a prosperidade começa na mente. E ao começar na mente, ela começa a influenciar o seu entorno, influenciar o seu habitat. Então, esse processo de crescimento, de aprendizagem, é um processo de enriquecimento não só pessoal, como também no seu círculo íntimo, e depois vai expandindo para o círculo mais amplo de participação do ser humano. É determinante. Não procure felicidade, procure crescimento. O ResumoCast de hoje vai ficando por aqui. e espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Por isso, eu te peço para compartilhar nas suas redes, ou com alguém que você acha que poderia se beneficiar desses conhecimentos que compartilhamos aqui hoje. Se quiser tornar-se um apoiador do ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se, e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. O Mastermind é uma escola de liderança, uma escola de negócios com foco na liderança. Está presente em 23 estados brasileiros. Estamos em oito franquias em Portugal, e estamos na Nova Inglaterra, em Boston, ali naquela região de cinco estados, ali acima de New York, e estamos na Flórida, já em Boca Raton, Miami e Orlando. Então, onde você estiver no Brasil, e nos países do exterior, você vai encontrar na língua portuguesa. Você encontra pelo nosso site, que é o www.mastermind.com.br Você encontra lá, entra lá, clica no seu estado, vai aparecer a cidade, você clica, você vai cair na sua região, você já vai encontrar um telefone, temos com certeza um treinamento próximo de você. E nós trabalhamos 12 grandes programas de desenvolvimento de liderança, entre eles o Mastermind Lince, focado e objetivado em desenvolver as competências 17 comportamentos essenciais, e desenvolver o Mastermind nas empresas e na sua vida pessoal. Para quem quer anunciar o seu produto ou serviço aqui nos episódios do ResumoCast, me manda um e-mail para contato arroba resumocast.com.br Um abraço e até semana que vem, com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.